Galera, a M4A1S Print Stream é a minha M4 preferida do CSGO desde que ela foi lançada Na realidade é a única skin de M4A1 que eu tenho vontade de usar Não é a minha única skin de M4A1, na real eu tenho outra que eu vou sortear pra vocês agora Ela tava guardada aqui, é a M4A1S Terror Noturno Vou fazer a boa pra vocês aí no comentário, pode comentar quantas vezes quiser daqui dois dias Tá exatamente 48 horas Alguém da minha equipe vai voltar aqui nesse vídeo e vai fixar um comentário aleatório pra ganhar essa M4A1S aqui Que eu mesmo comprei, só que a M4A1S Print Stream eu gosto pra caramba Então tá meio que jogada as traças aqui essa M4A1S no meu inventário Eu queria dar ela pra vocês mesmo, eu comprei pensando nisso na real, comprei quando foi lançada E ela tem o float quase máximo, então ela tem esse efeito roxo e tal Enfim, vou dar pra vocês galera E eu encontrei aqui no Keydrop uma caixa, velho, que dá 1% de chance só de você pegar essa M4A1S Print Stream A mesma que eu uso aí no meu CSGO E aqui no Keydrop, vocês estão ligados que volta e meia eu dou umas cagadas Tipo, drop umas skins muito raras, muito caras Cheguei a dropar já Alp The Prince aqui, uma Alp de 3 mil dólares Peguei pro meu inventário ela, fiquei um tempo, acabei vendendo Porque eu não tô jogando muito de Alp, sinceramente Então hoje eu quero ver, mano, se abrir 200 vezes essa caixa aqui Se eu consigo fazer um lucro, tá ligado? Abrindo ela 200 vezes Opa, já veio aqui, maluco Já veio ela, cara Já veio o Print Stream, mano Ó, abrindo essa caixa 100 vezes vai dar 75 dólares Então, se eu pegar uma segunda M4A1S Print Stream Nas próximas 95 caixas que a gente abrir Eu ia botar um lucro, mano, olha só que beleza Mas pode ser que não venha mais nenhuma também, né, mano? Então vamos ver De qualquer forma, esse não vai ser um desafio muito caro A gente vai investir 150 dólares Caraca, já veio outra, mané Aí eu mandei bem, velho, aí eu mandei bem 20 caixinhas, duas M4A1S Print Stream Cê tá doido? Vamos lá, vamos lá Eu vou gastar 150 dólares nessa caixa E quantas vezes tiver que cair Print Stream, vai cair E a gente vai descobrir no final do vídeo o lucro ou o prejuízo Mas assim, as 100 primeiras caixinhas são garantidas já aqui Que vão dar lucro, né? Porque eu peguei duas M4A1S Print Stream Agora, pra eu conseguir lucro total abrindo 200 caixas Precisa cair pelo menos 3 Eu acho que cai mais uma, mano Eu acho que cai mais uma Em mais 150 caixas Não é possível que não caia Olha, várias vezes é só short, mano É complicado, não tem muito o que fazer Paciência Mas assim, pra mostrar pra vocês, cara Dá pra ganhar um lucro irado Com pouquinha grana aqui no Keydrop Ah, e se você vier aqui depositar, mano Você não esquece de clicar em código promocional E usar o meu código aí Senão você não ganha o bônus de depósito de 5% E se você nunca tiver depositado no Keydrop For a sua primeira vez Você também vai ganhar 50 cents de graça Nesse primeiro depósito E bom, até agora Só ficamos naquelas duas Print Stream Mais nada Só um monte de Shotgun Cara, podia dropar uma terceira, né? Podia, né, mano? Beleza Então aí, se aproximando das 100 caixas abertas Tô fazendo as contas aqui Eu acho que nessas 100 primeiras caixas Não vai dropar uma terceira Print Stream A gente deu muita sorte, né? Pra ser bem realista Muita sorte já de dropar ela duas vezes É possível que a gente abra mais 100 caixas E não dropa mais nenhuma Porque é 1% de chance, mano Então, na teoria É uma a cada 100 caixas, tá ligado? Bora mais um, mano Tá, beleza Beleza Tamo no Profit ainda Pode abrir mais umas 40 caixas Que se não cair nada Ainda tamo no Profit Galera, pelos meus cálculos Abri 100 caixas E o resultado foram 98 Shotguns E duas Print Streams Levando em conta Aquelas duas Estão dando 126 dólares E eu gastei 75 dólares Pra abrir as caixas Então tamo com 50 dólares de lucro Bora continuar Que eu tô gostando muito Dessas caixinhas aqui De baixa porcentagem de lucro O nome já diz, né, mano? 1% Profit 99% prejuízo Devia chamar essa caixa Isso sim Eu chuto que a gente vai abrir 50 caixas E não vai cair nenhuma Print Stream Fica vendo Vamos lá Mais 5 Com essas daqui A gente já abriu 120 caixas Se até abrir 200 caixas Via mais uma Print Stream Pelo que eu calculei É lucro Mas não vai ser um lucro tão alto Se ficar só em duas É prejuízo total, mano Yes! 130 caixas 3 M4S Print Stream Agora a gente tá num lucro bom, galera Agora vamos terminar as 200 A gente faz as contas Vai cair mais uma, mano? Tá bom demais Eu acho que não vai cair, ó De qualquer forma A gente tem que abrir ainda 60 caixas aqui, mano Existe um mundo Onde cai mais uma Print Stream Mas é foda, velho É triste 99% de chance de cair cagada, mano É triste, velho Eu não recomendo de jeito nenhum Se você for abrir só tipo 10 Tá ligado? Essas caixas aqui, mano Sem mancada Acho que o mínimo Que você deveria abrir É umas 50 Porque abrindo 50 E cair numa Print Stream É um lucro bom Agora Abrir tipo assim 20 caixas dessas Não cai nada Aí você se ferrou, meu amigo E a gente tá testando a teoria Na prática aqui, né, galera? Pra isso que eu tô fazendo Esses vídeos de desafios Abrindo 100, 200 vezes A mesma caixa Abrindo todas as caixas do site Igual eu já fiz aqui no Keydrop Aqui a gente mostra pra vocês A realidade, né, mano? Às vezes a gente perde Já perdi Mas geralmente eu ganho Porque eu sou um cara Que tem paciência E eu sou um cara Que tem grana Grana faz grana, mano O bagulho é isso Tirando esse negócio Tipo da grana do lado A chance que você perder Quando você tá apostando Com muita grana É menor do que Quando você tá apostando Com pouca grana Porque tipo assim Se você tiver Com uma grana Bem baixa no site E você perder Metade da grana Aí, meu amigo É complicado Então eu sou mais O tipo de cara Que gosto de ter Uma banca grande E poder, tipo assim Reverter, né? A situação Em caso de começar No prejuízo, né? Em começar aí com derrotas Dá pra reverter a situação Caso você vai jogar Por bastante tempo Abrir muitas caixas Galera, foram 200 caixas 770 reais Foi o que eu investi Pra abrir aí Essas 200 caixas E além das páginas E páginas De Shotgun Que eu não vou contar Aqui quanto que custa Cada um é 400 Na real eu vou fazer as contas Aqui, peraí, vai 400 vezes 197 Deu 7 dolinhos Em Shotgun Dava pra abrir aí Mais 10 caixas Mas ó, vamos contar Que os nossos lucros 190 dólares Menos 150 Terminamos aí Com 40 dólares De lucro, mano Beleza 200 reais de lucro Nada mal Por mais que eu queira Pegar essas 3 skins E fazer algum upgrade Eu não vou Eu não vou fazer isso aqui, mano Essas skinzinhas aí São meu lucro garantido Então galera Se você perdeu aí O recado onde eu falo Do sorteio É só comentar Qualquer coisa aí embaixo Que você vai estar Participando do sorteio Dessa M4 1S E se você quer tentar Pegar um M4 1S Prince Stream aí Nessas caixinhas Meu amigo Link do Keydrop aí embaixo Eles aceitam Todos os tipos de depósitos Que eu conheço Praticamente Skins de CSGO Fix, boleto Cartão de crédito Skins de CSGO Já falei PayPal Acho que é isso, né A gente se vê então Na próxima, galera Obrigado por assistir o vídeo Até aqui Deixar aquele like Tamo junto Falou